Bem pessoal, esse aqui pode ser ou não o último episódio da série, talvez sim seja o final verdadeiro que eu venho chamando aí no canal de final verdadeiro, talvez de fato seja a última fase de todas, vamos verificar, é uma fase de corrida. Vou ficar bem focado tá, já de antemão, vou falando pra vocês que vou ficar bem focado, vou tentar passar de primeira, não garanto que eu vá conseguir, mas vou tentar. Ó, já tem um engraçado aí tentando atirar em mim, sai rapaz, sai pra lá, mas olhem que luta que está sendo em tentar finalizar esse jogo, vamos ver se isso aqui de fato é a fase final, e se for, quer dizer, a final também não vai ser, porque teoricamente eu ainda devo liberar algo extra. Eu falo assim, eu devo derrotar o último cachorro que nós temos aí como vilão do jogo, um capanga aí do Zakurubu, e aí ao potencial provavelmente vai acontecer que eu vou, assim, liberar um minigame, um bônus, eu vou liberar alguma coisa. Mas de qualquer forma, sim, ao que tudo indica, essa daqui é a última fase, entendeu? Ah, ótimo, morri da exata mesma maneira da outra vez. Pra variar, não poderia terminar a série sem tomar aqui um game over, mas tudo bem. Tá salvo, meu amigo, tá salvo, o jogo tá salvo. Tudo bem, tá tranquilo. Tudo bem, passei dessa parte de novo. Tudo que eu quero a essa altura é um checkpoint. Eu não sei quando é que virá, mas tô torcendo. Cadê o checkpoint, jogo? Não tem checkpoint, não. Começa tudo, ó, volta tudo do início. Eee, beleza, hein, olhem. Não à toa, a última fase do jogo eles capricharam na dificuldade também. A série inteira tá difícil, por que não fazer uma fase final difícil também, né? Por quê? Teve checkpoint, será? Não sei se teve checkpoint, não entendendo nada, pessoal, sinceramente. Vou subobear essa fase aqui, nem checkpoint tem. Ah, porque senão apareceu checkpoint até agora. Ah não, teve checkpoint sim. Só que em compensação eu não tenho vida alguma. Não ganho vida não, quando eu morro. Morri já era. Diferente das fases passadas aqui de... De prancha, que eu consegui a vida aqui, nada. Olhem, pessoal, é desanimador, sinceramente. Olhem, essa fase aqui é brincadeira. Eu tô há muito tempo tentando, pessoal, mas é muito tempo mesmo. Não é pouca coisa, não. Alguns lasers estavam desativados ou foi impressão minha? Não entendi, foi nada. Ah, eu tinha que desviar. Não, gente, poxa. Ai, ai, tenta tentar de novo, né? Fazer o quê? Eu acho que essa fase não tem... Essa questão de ficar recarregando vida mesmo. Diferente das outras fases de prancha, que de vez em quando tinham uma vida espalhada no cenário. Essa daí você tem que passar tudo de primeira. Ó, aqui eu acho que é o checkpoint, correto? Eu acabei perdendo outra vez, acho que foi ali. Agora é tentar passar. Eu conheço mais ou menos o cenário dessa vez. Tentar focar e passar. Vamos lá. Aqui eu sei que eu tô seguro. Aqui eu vi que dá pra pular, felizmente. Da outra vez foi aqui que eu morri. Ó, consegui. Por enquanto tá indo. Segui aqui o rastro, correto? Ah, era só ficar parado. Eu não sabia. Eu inventei de pular, não sei por quê. Eu acho que ali era o fim da fase. Mas tudo bem, dá pra chegar lá, pessoal. Vamos lá, vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Tô com duas vidas. Contando que a 1 é uma vida e a 0 é outra. E vocês perceberam que da outra vez que eu fiquei com 0, o laser ali ficou desligado? Vamos até ver isso agora de novo, olha. Eu acho que o jogo fica meio que com pena da gente e desativa o laser. Pode ter sido impressão minha, mas eu acho que foi o que aconteceu. Vamos ver se vai acontecer de novo. Nada, agora ficou com o laser. Vai entender, da outra vez eu não entendi porque ficou desativado. Não dá pra entender, né? Mas olha, falta pouco aqui pra eu perder, né? Isso que é o triste. Vamos ver se agora eu consigo passar, é só ficar parado. Agora eu sei que é pra ficar parado, eu vou ficar parado, não vou fazer nada. Passei, pessoal, nem acredito. Olha, eu não acredito, pessoal, sério. Que isso, a fase aqui, eu perdi a noção de quantas vezes eu joguei até passar. Foi muito difícil, principalmente por aquele inimigo que fica atacando meio que aquelas orbs vermelhas, aquele fogo. Poxa, desviar dele é dificílimo, pessoal. Dificílimo mesmo. Agora, em teoria, eu liberei o videogame, é uma coisa que eu quero ver aqui junto com vocês também do que se trata. Vou salvar o jogo com certeza. Vou ficar salvo aqui o progresso que eu fiz 100% no jogo. Basicamente, porque eu joguei todas as fases. E tá aí o fim, pessoal. O suposto fim. O final verdadeiro, que seria o fim de fato do jogo. É engraçado observar que esse jogo aqui tem três finais. Um final com o pica-pau, um final com o toquinho e um final com a lasquita. Que seria o fim definitivo, podemos dizer, né? O final verdadeiro, que é o fim de tudo. Muito satisfeito de ter conseguido chegar até aqui. Realmente foi muito difícil. A palavra que define essa série é difícil. O jogo é muito difícil. É isso. Volto a ser repetível, mas é isso. O jogo é dificílimo. Eu acho que pouquíssimas pessoas chegaram até aqui no jogo. Eu não sei nem dizer pra vocês se algum outro brasileiro se arriscou a fazer série até o fim desse jogo. Eu nunca pesquisei pra averiguar isso. Mas olha, não é qualquer pessoa que chegue até o fim não, hein? Realmente, a pessoa tem que ter coragem. Essa missão aí final mesmo, eu perdi a conta. De quantas vezes eu joguei a fase, a penúltima fase. Foi a fase do episódio passado, eu também joguei várias vezes. Então assim, mas tô feliz, né? Tô feliz de ter conseguido terminar de fato. Fiquei devendo essas fases dos sobrinhos pra vocês. Foi um conteúdo que eu não trouxe lá no início do canal, quando eu fiz série desse jogo pela primeira vez. Na época eu tinha acabado, assim, fazer... Eu fiz só a série do pica-pau, no caso, joguei as nove fases do pica-pau. E dei a série com a minha encerrada. E fico feliz em ver que dessa vez eu consegui trazer tudo. Conteúdo 100% pra vocês. É algo um pouco raro aqui no canal, trazer conteúdo 100% de jogos. Mas é algo que eu fiz basicamente por vocês mesmo. E também por curiosidade de saber o que aconteceria nesse fim de jogo. Saibam aí que eu sou muito grato, tá? Agradeço a todos aí que me ajudaram com os likes, com os comentários. Muita gente me apoiou nessa série. Muita gente nova chegou no canal. Eu fiquei bastante feliz com isso. E foi o que me motivou basicamente a continuar. Eu vi o apoio de vocês e eu pensava... Ah... Dessa vez eu chego até o fim de fato. E consegui. Então tá aí, muito feliz. Compartilhar aqui com vocês esse momento de alegria, de felicidade mesmo. De ter conseguido terminar. E agora... Eu vou pular. Voltamos aqui pro menu principal. Tudo bem. Reparem, o save 100%. Coisa bonita de ver. Coisa muito rara de fazer aqui no canal. Acabei fazendo. Eu só quero dar uma olhada no que que é esse bônus, tá? Antes de finalizar o vídeo. É um minigame. Olhem só o minigame do pica-pau. Nossa! Tá aqui uma coisa bem inusitada aqui que botaram no jogo. Detalhe, tem níveis, hein? Ó, esse aqui é o nível 1. Três vidas. É o minigame aí que os sobrinhos do pica-pau jogam. Ah, dá pra se abaixar, olha. Eu não sabia. Muito bem. Acho que eu tenho que fazer isso pra chegar até o fim. Mas, poxa, engraçado. Veio que botaram uma fase completamente diferente das demais aqui nesse fim de jogo. Interessante observar isso. Ó lá, eu tive que desviar. Me abaixando é que eu vou ter que desviar pulando, no caso. Poxa, muito legal, pessoal. Eu realmente não esperava que tivesse um conteúdo assim. Eu não achei que seria um minigame... Com o pessoal do pica-pau mesmo. E agora eu fico me perguntando qual que é o fim disso aqui. Mas, sério, eu acho que eu não vou me arriscar a jogar tudo, não. Vou me dar como satisfeito com o que eu joguei aí na série. Ó, tô quase alcançando ali o touquinho alasquita. Ah, eu tenho que subir aqui, olha. Entendi. Zé Corubu no avião ali, ó. Jogando coisas na gente. Brincadeira, hein, Zé Corubu? Será que eu tenho que bater nele? Será que é isso? Se trata de um chefe isso aqui? Ah, não sei nem como terminar a fase. Não sei nem o que fazer. Tem um detonador lá na direção direita. Será que lá que eu tenho que fazer alguma coisa? Tenho que apertar aquele detonador? Bem, esse fim de série aqui vai ficar um pouco esquisito. Mas, basicamente, é isso, tá, pessoal? Vou jogar mais algumas vezes aqui. Se eu não conseguir passar, tudo bem. De qualquer forma, eu me contento em simplesmente mostrar pra vocês que conteúdo que tem ao chegar no fim. em realmente você chegar ao fim e jogar todas as fases do jogo. A situação que eu tenho é que eu vou ter que chegar até lá em cima mesmo, pessoal. Ah, eu acho que é isso. Ah, estão vendo? No caso, eu tenho que sobreviver. É difícil, mas é possível. Ah, eu acho que eu tenho que alcançar lá. Viram? Mas é dificílimo. Vou tentar passar ao menos dessa primeira fase, tá? E aí, eu finalizo a série. Consegui. Passei, ó. Nível 1, 90 segundos. Então tá aí, registrado pelo menos o primeiro nível. Agora o que, o nível 2? Ah, é o mesmo nível. Entendi. Então deve ser isso. A cada nível deve ficar mais rápido, mas vai ser sempre a mesma coisa. A sensação que eu tenho é essa, tá? E aí, as coisas são bem mais rápidas, olha só. Mas é exata a mesma coisa. Bem, vou tentar passar aqui mais uma vez, mas... Me deu como satisfeito, tá? Verdadeiramente me deu como satisfeito. Agradeço a todos aí mais uma vez que assistiram a essa série. Foi muito legal jogar isso aqui com vocês. E fiquem atentos aí que novas séries virão no canal, tá?